Essa manhã já começa com os trabalhos para a Dezo, tá? Eu vou mudar de assunto. Atenção meu amigo Flávio Vieira, assessor de comunicação da Dezo. Sabe o que é? Tem um vazamento aqui pertinho da televisão, na colina do Santo Antônio. Quem tem mais detalhes é o repórter Jânio Porto. Virou pra cá porque ele está ao vivo e traz os detalhes, as informações pra gente. Bom dia, JP! Bom dia, Diego! Bom dia pra você do Balanço Geral. É verdade, aqui na João Ribeiro, ó, ao lado da Igreja Santo Antônio, Santo Casamenteiro, olha só o desperdício de água. Desde as três horas da manhã de hoje que existe, surgiu esse vazamento e os moradores aqui ficam revoltados com esse desperdício, porque em casa falta água, mas aqui, João, dá água à toa? Bom dia, Balanço Geral. Bom dia! Pois é, nós ainda temos tantas economias em casa e aqui o desperdício, desde três horas da manhã, esse desperdício de água e a gente telefona, não vem. Quando é pra apagar, que demora 15 dias, já vem cortar. Agora, pra ver um problema desse, ninguém vem pra resolver nada. O amigo também revolta com a situação, com esse desperdício de água. Bom dia, seu nome? Martins, realmente a situação não é boa, né? Porque a água já tá difícil e, de repente, um desperdício desse, a tubulação aqui, abaixo da igreja aqui na João Ribeiro, estourou. Desde três horas da manhã, tá um rio de água. Então, é bom que a Adésio venha, que os senhores tomem uma posição aí, fale mesmo com a Adésio pra vir e resolver esse problema. Olha só. Agora, o que me preocupa, sabe, Diego, é porque um detalhe que me chamou muita atenção é que essa área aqui está cedendo, ó. Ó. E aqui o fluxo de veículo é muito grande, mas aqui já começou a ceder. Então, bem provável que começou aqui o problema internamente e aqui foi onde encontrou uma forma de jorrar água. Resultado, desde as três horas da manhã que iniciou esse vazamento aqui na João Ribeiro, bem ao lado da igreja do Santo Antônio, esse santo casamenteiro. Com você, Diego. Pois é, litros e mais litros de água desperdiçados. Continua com o link aí, viu, Jane? Pra gente mostrar mais uma vez. Peça ao seu cinegrafista pra descer a imagem e mostrar aí o problema. Eu só fiquei curioso com uma coisa, apesar do problema. Jane falou aí duas vezes de santo casamenteiro. Conte essa história direito, viu, meu amigo? Ó, eu tô de olho e tô ouvindo. Mas em relação aí ao problema, a gente pede aqui a Adésio para que faça uma manutenção, que faça o reparo aí deste problema que tá atingindo a comunidade, que tá atingindo também o asfalto. E é um risco, é também um problema para os motoristas, para os idosos, para as pessoas que podem, que andam por aí, que circulam, que caminham subindo essa ladeira. Jânio, continua falando aí mais sobre essa situação, porque a imagem que aparece aqui pra gente parece uma cachoeira. Mas aí, se a gente distancia um pouco, dá pra ver que a extensão do problema desce a ladeira totalmente, né? Plenamente, olha. Aqui a água já circula, Diego, a mais de 200 metros, ladeira abaixo. Aqui, ó, o Fabiano vai mostrar pra gente a distância que a água aqui, ó, desceu a mais de 200 metros que está jorrando água aqui. O desperdício é muito grande. Aqui, segundo a moradora, já deve estar mais ou menos um desperdício de quase 10 a 15 mil litros de água. Veja só, um absurdo. E como a moradora aqui acabou de falar, às vezes, quando atrasa o pagamento 15 dias, já vem um aviso de corte. Mas olha só, olha só, isso é motivo de preocupação, como você disse. Aqui pode causar acidentes, vitimando idosos, crianças. Aqui, uma criança passou a pouco com a mãe, que ia para o colégio e escorregou. Por pouco não caiu, porque a mãe apoiou, segurou a criança. Quer dizer, o risco continua eminente aqui. E os moradores daqui da João Ribeiro, esperam por uma solução, que a Adeso compareça ao local e dê manutenção para acabar com este vazamento, Diego. Valeu, JP. Obrigado pelas suas informações. Qualquer novidade, chama a gente aqui do Balanço Geral para mostrar mais broncas da comunidade, o que está acontecendo na nossa cidade. Esse problema aí, o Flávio Vieira, a gente vai aqui esperar uma resposta da Adeso em relação a este problema. A solução deste problema que está atingindo aí a região do Santo Antônio, aqui na zona norte da capital sergipana, onde a população chamou o Balanço Geral para reclamar e pedir a providência deste problema para evitar o desperdício. Acabei de ter o retorno da Adeso em relação ao problema que a gente mostrou agora há pouco no link ao vivo com o JP. A adutora já foi fechada e a equipe de técnicos da Adeso está indo ao local para fazer os reparos na tubulação, tá?